Estavam andando na principal avenida de Mandacaru. Olha os meninos, olha, vai ser uma festa, não bate na bichinha não. Bichinha tá tranquila. Olha aí, ó, a capivar. É, ó, bichinha. Esse vídeo tá nas redes sociais, entrou nas redes sociais no final da manhã de hoje. A polícia ambiental informou que até o momento não recebeu nenhuma chamada de características semelhantes ao assunto do tema. Mas também teve acesso ao vídeo que está indo na região averiguar, né? A situação aí foi reforçada, né? Quem souber de alguma informação que leva ela a localizar uma capivara, né? Que não é todo mundo que tem uma capivara em casa. Ó, todo animal que é silvestre deve ser informado a polícia, a polícia ambiental que vai lá, recolhe e leva pra uma área, né, específica. Agora não é estranho não, uma capivara circulando pra eles. Cada pessoa pensa que é um cachorro, né? Aquela, tem tanta raça de cachorro hoje em dia. Eu pensei que era na epitácea essa capivara. Eu digo, rapaz, é uma epitácea na capivara, né? Depois das calçadinhas de Luciano, né? Espera mais nada, né? Na epitácea. Mas isso aí foi lá em Mandacaru, né? Passar na rua a capivara. Ei!